A briga continuou e a Luana foi se justificar pro Albert, pro Zé Love e tal, e aí o Zé Love se meteu no meio e falou Luana, essa briga é desnecessária e vamos fazer o seguinte, acabou, sabe? Vamos parar de tretar, vamos parar de brigar, não que eu não comi pudim e tal, dane-se. Quiser comer como, se tu não quiser, acabou a treta. Vamos pra mais um vídeo? Olha a treta que tá rolando ali, ó. Tem grupos, não é? Pra mim também não, pra mim também. Não, nunca foi, você pega o quanto você quer. Pra mim também, mas eu acabei de levar um baile lá fora sobre uma coisa que eu nunca comi, eu nunca comi pudim. Eu não como pudim, eu não comi o pudim do Anambassado de Raquel. Eu não comi o pudim que Fê fez. Ele começou a gritar comigo e a apontar dele pra mim, cara, generalizando coisas de grupo. Vocês não sei o que. A verdade, essa briga é totalmente desnecessária. Eu também acho, mas quem é novo eu. Quem quiser comer, come, pô. Tá certo, cara, quem quiser comer, come. Quem não quiser, não come. Repassa pra quem quiser, pronto, acabou, sabe? Esse barraco aí não deveria nem ter começado, né? Tomando por básico que hoje é dia de votação e agora vai ter gente que vai até mudar voto, né? Por conta dessa briga que teve hoje e ontem também teve briga com a Gisele e o Sacha Bali, né? Que situação. O que vocês acham, minha gente? Quero saber a opinião de vocês. Treta de Fernando e a Luana. O que que tá saindo aí com a razão? A gente volta mais tarde com mais vídeo. É nóis. Tchau.